Posso começar o vídeo perguntando se tá gravando? Pode Tá gravando? Não Gente, tudo bem com vocês? Então mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu vou falar um assunto que muita gente me pergunta no direct Toda hora eu recebo mensagens tipo Como é que foi essa coisa que tá fazendo The Voice? Como é que foi essa audição às cegas? Me dá dicas pra eu entrar pro The Voice De novo eu vou esclarecer tudo aqui hoje Vou dar algumas dicas pra vocês que querem entrar no The Voice Kids E contar um pouquinho como foi a minha experiência Mas o foco desse vídeo realmente é dar dicas pra vocês de como entrar no The Voice Kids Que tem coisas que vocês precisam saber Então vamos começar Pra quem não sabe, eu participei do The Voice Kids O primeiro The Voice Kids em 2016 Eu tinha 9 anos de idade Maria Fernanda! Foi uma experiência incrível, né? Tipo, eu só tinha subido em palcos de festivais, né? Que foi como eu comecei Então foi bem, sabe? Fiquei bem envergonhada Tu pode até ver na minha audição Eu só não me engano eu tenho um vídeo aqui no meu canal da minha audição E eu tava realmente bem nervosa, assim Eu tava um pouco... Porque eu também não tinha muita experiência, né? Então eu meio que tava começando a minha caminhada E uma coisa muito importante pra vocês Assim, ó Antes de vocês entrarem no The Voice Kids Procurem... Procurar experiência, assim Então, tipo, se tem alguma oportunidade de um concurso de música Vai, entendeu? Alguma coisa, algum evento da tua escola Que alguém precise cantar Canta, entendeu? E já vai se acostumando com esses palcos Porque, pelo menos eu Da primeira vez que eu cantei num palco Eu senti muita vergonha, assim Eu fiquei parada cantando a música Que foi num festival lá em Cruz Alta Então eu não tinha muita experiência e tal Porque eu tava começando E quando eu cheguei no The Voice Eu já tava, de certa forma, um pouquinho preparada Assim, eu já tinha um pouquinho de caminhada Porque esses festivais que eu participei Me ajudaram, né? Porque eu conseguia controlar a minha ansiedade Eu conseguia já ficar calma num palco Com as pessoas me olhando Com o Brasil inteiro me olhando Então procure essas oportunidades, assim De cantar E não precisa nem ser num palco, cara Pega a tua família aí Bota num churrasco no domingo E aí começa a cantar pra eles Pra se soltar mais E você acostumar a cantar Pra as pessoas que mais me deixam nervosos Realmente é as pessoas nos olhando Então tente procurar todas as oportunidades possíveis Pra tu conseguir um pouquinho mais de experiência ali E estar mais preparado O primeiro passo para entrar no The Voice Kids é o quê? A inscrição, que é o quê? O vídeo que você vai mandar cantando Eu lembro que o meu vídeo Eu tava cantando Bandolins Do Oswaldo Montenegro Eu acho que eu fiz uma boa escolha Na música Por quê? Assim, ó Eu tenho certeza, muita gente mandou o vídeo cantando Amelie, cantando Ana Vitória Cantando Tiago York Essas músicas que estão mais na atualidade E eu acho que o melhor é evitar um pouco essas músicas Por quê? Os produtores, eles vão se interessar mais Por crianças que estão cantando Caetano Veloso Que estão cantando Alice Regina Que estão cantando Milton Nascimento Que estão cantando Metallica Que estão cantando essas músicas mais antigas Porque é raro ver uma criança cantando Caetano Veloso Então tente estudar mais essas músicas Que vai te ajudar na hora de tu for The Voice E também pra ti mesma Porque tu vai ter mais conhecimento do mundo da música Estude, procure no YouTube Pergunte pros seus pais Que seus pais devem conhecer algumas músicas Pergunte pra amigos Para a tua família É a tua avó que fez essa tomadora Sim, a minha avó me apresentou muitas músicas antigas Eu que pedi pra minha avó me colocar uma aula de música Então eu tive bastante contato com ela Tente procurar o máximo de músicas possíveis E algum momento tu vai achar uma música Que é tipo, nossa, essa é a música que eu vou mandar E uma música, por favor Não uma música que seja reta do início ao fim Tenta cantar músicas que vai ao teu máximo Então o máximo do teu álbum O máximo do teu grave Pra tu mostrar o que tu tem melhor pra dar Eles vão conseguir ver o que você consegue cantar Tá, rastão Uma música deles, Regina, que é tipo Super difícil Super difícil Porque se tu conseguir cantar vai ser ótimo Porque eles vão se impressionar bastante, faz Sobre isso que tu falou Conectando com o que eu ia falar antes Que tu falou que as músicas mais antigas Realmente as músicas antigas Pelo menos as que tu comentou Eles são mais difíceis de cantar as músicas deles Do que as músicas de hoje em dia Isso é verdade Eles vão perceber Nossa, ela conseguiu cantar uma música super difícil E você pensa que tu cantar uma música que não existe de ti Como é que os caras vão saber que tu cantar bem? É, e tipo Essa é uma música que Beio que todo mundo consegue cantar Exato Então eles vão se impressionar tanto Que eles cantando o que? Que até tem umas músicas que nem eu consigo cantar Essa é uma pessoa já experiente, né? Cinco anos e tal Nem eu consigo cantar algumas músicas Então se tu conseguir cantar, sei lá Bohemian Rhapsody Eles vão se impressionar muito Então vamos lá Vamos supor que tu não mandou o vídeo Aí eles vão te chamar Vão te chamar pra uma outra audição Que eu fiz aqui em Porto Alegre Que é tipo uma salinha ali Que vai ter produtores te olhando E tu vai cantar uma música Eu não lembro a música que eu cantei Eu acho que era uma da Marisa Monta Não me engano ainda bem Eu acho que foi Eu não me lembro Porque faz muito tempo Três anos atrás É um momento muito importante Porque é a primeira vez Que eles vão estar te olhando Pessoalmente Então eles vão estar vendo teu perfil Eles vão estar olhando ao vivo tu cantar Tua atitude principalmente Então é isso que eu ia falar agora O mais importante Acho que é até mais importante Do que cantar assim Porque no The Voice Kids Eles querem uma criança Um adolescente Que tenha uma personalidade forte Que seja engraçado Que erre Então tipo Se tu erra cantando Cara não fica envergonhado Velho Tipo comece o desenho Da música e continua Entendeu Porque eles vão se impressionar muito Assim Tipo com a tua capacidade Com a tua maturidade Tipo errei E começar de novo Ser o mais espontânea possível Entendeu Então seja tu Entendeu Não ficar parado Uma máquina Com um robô Entendeu Seja solta E sei lá Espontânea Que eles vão gostar bastante disso Posso ir na frente Um favor bem Dei a sétima que eu quero falar Ah posso? Não Vai pra lá Meu momento de brilhar A gente foca Vai ficar uma hora de vídeo aqui É a ideia Depois que o dedo Ele trouxe esse vídeo Meu momento de brilhar Agora volta lá Beleza Tamo junto Enfim Esse negócio aí De ser espontânea Isso é muito importante Por quê? Depois dessa audição Que você cantou Que você foi espontânea Que você mostrou Coisas que você sabe fazer Vai vir outras audições E vai chegar o momento Que se tu passar por elas Tu vai estar lá No Projac Rede Globo Eu sou rica! E os produtores As pessoas Elas prestam atenção Em tudo Como eu falei Eles querem Pessoas espontâneas Pessoas engraçadas Porque nos camarins Por exemplo Tem câmeras E nessas câmeras Eles analisam tudo E nesse camarim A gente tem várias brincadeiras Eles começam a interagir Entre as crianças Então eles vão notar A criança que está Num canto parado E a criança que está ali Junto, curtindo Com os amigos Entendeu? E assim ó Se vocês prestarem atenção As pessoas que mais Se destacaram Do The Voice Kids Foram pessoas que falaram Alguma frase É... Uma frase de efeito Por exemplo Eu bombei muito Por causa do Eu vejo mais talento Você olha pra mim Você vê mais toco Ou mais nariz? Eu vejo mais talento E tipo A galera amou isso Porque era uma criancinha fofinha Falando uma coisa Tipo Que nenhum adulto Consegue pensar naquela hora Eu não sei nem como é Que eu tirei aquilo Da minha cabeça Bezes, Brau Saudades Estime o técnico do coração Para você solte Tipo A vergonha Eu acho que é o nosso maior inimigo A gente tem que quebrar isso Porque no palco A gente tem que se sentir em casa A gente tem que dançar A gente tem que mostrar O que a gente tem Para oferecer Então seja o mais Montanha impossível Sinta à vontade Porque o palco do The Voice Kids Vai ser a tua casa Eu tenho uma coisa para falar Eu fiz uns stories Sobre isso uma vez Inclusive Que foi muito da hora Que meus amigos Foram comentar comigo Tu falou que a vergonha É o nosso maior inimigo Sim Mas isso não pode servir de desculpa Por exemplo Não É, por exemplo Eu, ah, não vou nem tentar Porque eu tenho vergonha Eu fiz teatro com a minha irmã Ano passado E eu fazia no ano anterior Ela entrar também Quando eu comentava com alguém Ah, eu estou fazendo teatro Sempre tinha alguém que dizia Ah, eu sempre quis fazer teatro Eu falei, então por que tu não faz? Tem aqui na escola, né? Eu tenho vergonha E aí ela fala Não faz porque eu tenho vergonha E eu ficava pensando assim Tá, pera Mas o teatro ele vai te ajudar A tirar a tua vergonha Exato, é E as pessoas usam disso Como uma defesa Tipo assim Tá, então eu tenho um motivo Pra não tentar Consequentemente não vou falhar Porque assim As pessoas tem um pensamento Se eu não tentar Eu não vou falhar Eu não vou Não é isso, gente É bem o contrário Só que se não tentar Tu também não vai conseguir Tem que quebrar essa barreira Fazendo Entendeu? E tentando E vai errar muitas vezes Então por isso que é importante Tu procurar oportunidades Antes do The Voice Kids De cantar Pra tu quebrar essa vergonha Ou esse, sei lá Vai lá Vou finalizar o vídeo Exatamente isso Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer outra coisa Coloca aqui nos comentários Se você gostou Se você já mandou Algum vídeo por The Voice Se você ainda tá pensando em ir Curte esse vídeo Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito E ativa o sininho Porque como eu falo Em todos os meus vídeos É muito importante Pra vocês receberem As minhas notificações Dos próximos vídeos Pra vocês não perderem nenhum Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo